Cadê? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data Abre, abre, abre 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 Uh! Ela vai gostar Só dá isso aqui, Pão Só dá isso aqui, Pão Foi o que, minhas condições deu, mano? Foi o que, Pão? Minhas condições Você comprou de perfume e trouxe Que idade é hoje? Não me interessa Você nasceu por causa dessa Não me estresse não, viu? Me estresse hoje não Pega o pano aí, Regina Fico feliz, viva meu bolso, viu? Viva meu bolso Viva meu bolso Porque um irmão desse Ela não encontra mais um lugar nenhum Todo mundo quer saber 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 Na posada dessa Você pode almoçar Que é Frank Liris Que banca lá Quanto todo mês? Hã? Quanto todo mês? Rapaz, olha A última vez eu não vou mentir Quinze mil Quinze mil foi só Que eu dei pra Benjamin curtir É verdade, é verdade Pra... Tava na hora Quinze mil foi só Que eu dei pra bem curtir Foi Mas eu costumo dar Cento e cinquenta mil por mês Quanto, Pão? Tava na hora Tava na hora Tava na hora A medida Cuidado Tava na hora Então Tava na hora Tá na hora Tava na hora Sia Obrigado.